Muito bem, seja vindo, seja vindo né, seja muito bem vindo a mais um unboxing aqui no canal do ZPJ Informática E essa aqui é a bateria do Midrone, vamos ver como é que vem embalado e tal Comprei da, cadê, 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 colocaram o nome em cima, remetente Maria José Barba, Barbosa no caso né, Avenida Prefeito Henrique, cadê, onde tá? Aracaju, Sergipe, peraí que maravilha Vamos abrir o jeito que vem embalado né, essa bateria do Midrone Vamos ver se é original, vamos fazer todos os testes e você acompanha nesse vídeo Vamos abrir, vamos abrir a bateria reserva do Midrone Vamos ver como é que fica Aqui, olha aí, bem embaladinho Olha aí, original, douradinho Peso legal Vamos pegar o Midrone, ver se liga né Não mudou muita coisa, tá do mesmo jeito Vamos ver aqui, deixa eu pegar o Midrone, só um minutinho E vamos ao teste de fogo, vamos ver Encaixou, legal Apertei uma vez, apertei de novo e... Ligou, beleza Olha aí Show de bola a bateria Deixa eu trabalhar no foco aqui Muito bem Tá funcionando, vamos desligar aqui Apertei uma vez, apertei de novo Não quer desligar não, deixa eu ver Apertei uma vez, apertei de novo Aí, agora desligou Vou fazer uma pausa aqui Fiz uma pausa, testei a bateria Realmente original Totalmente funcionando E esse é o unboxing da bateria do Midrone A gente se vê no próximo vídeo Tá funcionando beleza a bateria Beleza? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Não esquece de deixar o seu comentário embaixo Se eu curtir E compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais A gente se vê na próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho